E a galera fala, ah, mano, o mercado de iGames é ruim, não sei o quê, pô. Só pra vocês terem noção, quem divulga o mercado de iGames? Neymar. Felipe Neto. Felipe Neto. Eu também, né? Felipe Neto... Não, eu não vou contar com ele. Virginia, tipo, só a galera, Vinícius Júnior... Drake, o Drake lá, joga a roletinha. Só a nata, da nata, da nata, da nata, da internet, grandes players aí no mundial, divulgam o mercado de iGames. E hoje a gente também tem essa possibilidade de divulgar esse mesmo mercado e poder morder um pedacinho. E você poder morder aí 1% dessa quantidade de grana aí, dá pra poder mudar de vida, né, mano? Dá certo, né? Dá muito certo, eu sou prova-visa disso. Até vou pedir aqui, ó, ao vivo pra galera, né? Pega um computador aí, só pra poder mostrar pra galera. Aqui, ó, aqui eu não sou guru não, galera. Eu nunca vendi curso, tipo, fiz minha grana só com o mercado de iGames, nunca precisei botar a cara pra poder ganhar meu dinheiro, nunca precisei vender nada, porque a gente precisa de aparecer. Fui meu dinheiro atrás, curtindo aqui, ó, de boa, relaxado. E eu pedi pro menino Mateuzinho, que é o nosso braço aqui na operação. Indiano. Pra poder abrir o... Mateuzinho indiano. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Você é um indiano pra fábrica. Fala, galera. Tá abaixadinho, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Fala, galera. Galera, ó, olha bem pra esse cara aqui. Comenta aqui embaixo, vê se ele não parece um indiano, olha. Os caras me gastando, velho. Abra pra gente aqui, ó. Vou abrir aqui a 10 ao vivo pra vocês, tá, galera? Vamos pegar aqui, ó, do mês de... Pega o mês passado, pô. É, pega só o mês passado, porque a gente fez de grana só no mês passado. Tá bom, último 30 dias, tá de boa. Peraí que tá demorando a carregar, porque é muito grande, viu? Vamos ir pra próxima da tela ali, ó. Que já deu, tá aqui. Vai lá, olha se vai pegar lá, vai lá. Você que tá na filmagem... Olha se vai pegar. Vou pegar a mão no... Aí. Aí. Dá pra ver, rapaziada. Focou. Quanto? 700 e... 32.910. Esquece. Dá um tapinho pra focar de novo aí. Vai, esse que é dele. Focou, focou? Focou. E aí, não? Caralho, viado. Quebrou. Não tem amor esse MacBook, né? Quase que estragou. Que estragou. Que estragou. É, galera. Ó, ao vivo, tá? Não tem conversinho. Então, mês passado, 732 mil reais. 732 mil reais com o Mercado de A Game. A gente tem uns sócios envolvidos ali e tal, mas eu pego um pingado bom em cima disso aí. É, é importante pingar, né, pai? É importante pingar. Então... Entrar. É o Mercado de A Game. Provavelmente, a gente tá gravando esse podcast aqui pela primeira vez, que eu tô botando a cara de fato pra poder mostrar pra vocês que sim, que é possível ganhar dinheiro com esse mercado. Mas, você que tá vendo esse vídeo aí, mano, você não vai precisar de botar a cara, você não vai precisar de fazer podcast, nada disso, mano. Mas hoje, se eu quiser começar... Vamos supor. Quero começar hoje nesse mercado. Sim. O que eu tenho que fazer? Ó, a primeira coisa que você precisa de entender são as estratégias que, de fato, dão resultado dentro desse mercado. Hoje, a gente tem aqui uma comunidade que a gente não cobra nada. vamos ver o que eu falei pra vocês. Tipo, você falou até... Se você tiver interesse em ganhar, pegar ou morder um pouquinho dessa beirada desse mercado, ou talvez o Mike vai deixar algum link aqui pra galera rapazinha entrar. Se você quiser entender um pouco mais como que funciona... Você chama o dele no Instagram também? Pode chamar no Instagram também. O Mike vai deixar o Instagram, mas vai deixar o link aqui embaixo também pra vocês poderem ver como funciona essa comunidade. E essa comunidade é loucura, galera. Eu abro a minha tela, de fato, junto com os meus sócios, a gente abre a nossa tela, de fato, pra mostrar o que a gente faz na operação, dia por dia, galera. Tipo, eu não vou tirar nada da minha cabeça que a gente não tá fazendo na operação. E tudo que você vai precisar de fazer é entrar nessa comunidade pra você poder entender um pouco mais, porque aqui é um vídeo curto, não tem como eu explicar como que você vai fazer, como é que você vai achar uma casa de aposta boa pra você poder ganhar seu dinheiro. Mas, basicamente, é entrar na nossa comunidade. Então, o mercado de iGaming funciona, dá certo. Basicamente, você é um afiliado da casa de aposta, né? É um afiliado da casa de aposta, galera. Você participou sobre o lucro da casa, né? Basicamente, você é sócio da casa, galera. Só pra poder resumir, né? Você é sócio de uma casa de aposta. A casa de aposta te dá toda a estrutura que é a própria casa, os jogos e tal, te dá um suporte ali e tudo que você precisa fazer é colocar usuários dentro da casa. Indicar pessoas que gostam de apostar e a casa vai te pagar muito pra você poder colocar usuários lá dentro. Inclusive, galera, a gente separou algumas perguntas. Que o Felipe, que tá aqui com a gente, ele vai participar agora aqui. Que ele é um cara que entende mais o mercado, já tá mais na linha de frente ali. Então, um cara especialista, que ele vai poder aqui, ó, sugar do dênico mais... Sugar do dênico, ficou gay, né? Verdade. Que vai poder entrar... Ele vai poder entrar mais pra dentro do dênico. Ai! Com mais conhecimento aqui. Com as perguntas mais elaboradas, tá? Filipinho, cadê você, Filipinho? Bora, meu filho! Caralho, papai! E aí, bebê? E aí, bebê? Vai, vai, vai. Vai se apecar as perguntinhas. Senta aí, senta, vontade. Vai entrar no dênico. Vai entrar no dênico. Deixa o telefone aqui na coxa pra poder gravar o áudio, pai. Bora! Bora, vamos lá. Bom demais? Bom ou não? Bom demais, papai. Então, vamos meter marcha nesse trem aí. Bora liberar o que você tem nessa caixola aí, então? Ah, isso. Então, bom. E aí, bebê? Lá, 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 lã, lã, lã. Tchau.